Música Custo volta a cair Pela primeira vez vemos que o custo de vinda da cesta básica Com a cesta básica Começa a cair no Brasil Sabe por que? A famigerada taxa selic também começou a cair Eu sempre disse Presidente Dilma A taxa selic só serve para os banqueiros A taxa selic, gente, chama-se os juros básicos Que o Banco Central e o Copom Colocam como referencial para os demais juros E eles querem controlar o arroz, o feijão, o trigo, o leite, o limão Com taxa de juros Isso é absurdo Nem na coxa em China Imagine no Brasil Por isso que sempre eu digo Cesta básica É para o povo ter o mais baixo preço possível Sem impostos, sem ICMS, sem PI Os preços iriam cair dos produtos básicos para a sociedade Eu quero que o povo venha comer mais Muito mais Arroz, feijão, trigo, bão, leite Tão necessário para as crianças e para o povo Presidente Dilma Preste atenção Desonere a cesta básica Ou seja, tiro de imposto isso tudo É bom para o Brasil É bom para você É bom para mim P&TB está sempre pedindo Que as coisas comecem a melhorar para o povo Por isso nosso partido é aliado do povo Ajude a renovar conosco o nosso querido Brasil Muito obrigado a todos Um forte abraço e até a próxima oportunidade BRPB 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 Obrigado.